O mais importante do 4º Congresso da CNT e tem 1936 em 1 de maio em Zaragoza, Espanha. A Confederação Nacional do Trabalho aderiu à Associação Internacional dos Trabalhadores. Conceito de construção da revolução. Em primeiro lugar, dar a cada pessoa o que as suas necessidades exigem, sem ter outras limitações na sua satisfação que as impostas pelas possibilidades da economia. Em segundo lugar, solicitar de cada pessoa a máxima contribuição de seus esforços de acordo com as necessidades da sociedade, levando em consideração as condições físicas e morais de cada indivíduo. Organização da nova sociedade após o evento revolucionário. As primeiras medidas da revolução. São declarados tintos. A propriedade privada, o Estado, o princípio da autoridade é, consequentemente, as classes, que dividem os exploradores e os explorados. Oprimidos e opressores. Uma vez socializada a riqueza, as organizações de produtores livres ficarão a cargo da administração direta da produção e do consumo. Uma vez que a comuna anarquista tenha sido estabelecida em cada localidade, colocaremos em movimento um novo mecanismo social. Os produtores de cada ramo ou ramo, reunidos em seus sindicatos e no local de trabalho, determinarão livremente a forma como se organizará. A comuna livre-se apoderada do que antes pertence à burguesia, como alimentos, roupas, matérias-primas, ferramentas de trabalho, etc. Essas ferramentas de trabalho e matérias-primas devem ser colocadas à disposição dos produtores para que possam manejá-las diretamente em benefício da comunidade. Em primeiro lugar, as comunas, cuidarão de acolher com o máximo conforto todos os habitantes de cada localidade, garantindo o cuidado dos doentes e a educação das crianças. Todas as pessoas estarão prontas para cumprir o dever voluntário que se tornará um verdadeiro direito quando o ser humano trabalhar livremente para prestar sua assistência à comunidade, em relação às suas forças e capacidades, e a comuna cumprir a obrigação de atender às suas necessidades. Claro, é preciso criar, a partir de agora, a ideia de que os primeiros dias da Revolução não serão fáceis e que será necessário que cada pessoa faça o máximo esforço e consuma apenas o que as possibilidades de produção permitirem. Todo o período construtivo exige sacrifício e aceitação individual e cultiva e não criar dificuldades para a obra de reconstrução da sociedade que todos faremos de comum acordo. Plano de organização de produtores. O plano de organização econômica, sejam quais forem as manifestações da produção nacional, adaptar-se aos mais estritos princípios da economia social, administrados diretamente pelos produtores através dos seus vários órgãos de produção, nomeados em assembleias gerais das várias organizações e por eles controlados, a todo o tempo. Como base, no local de trabalho, na união, na comuna, em todos os órgãos reguladores da nova sociedade, o produtor e o indivíduo como célula, como pedra angular de todas as criações sociais, económicas e morais. Enquanto órgão de relação na comuna e no local de trabalho, a oficina e o concelho de fábrica, pactuando com os demais centros de trabalho. Enquanto órgão de relação, sindical, associação de produtores, os conselhos de estatística e de produção, que continuarão a federar-se para formar uma rede de relação constante e estreita entre todos os produtores da Confederação Ibérica. No campo, como base, o produtor da comuna, que se beneficiaria de todos os recursos naturais de uma marcação política e geográfica. Como órgão de relacionamento, o concelho de lavoura, que integrará técnicos e trabalhadores membros de associações de produtores agrícolas, será responsável por orientar a intensificação da produção, apontando os terrenos mais adequados para ela, de acordo com sua composição química. Estes concelhos de cultivo estabelecerão a mesma rede de relações que os conselhos de oficina, fábrica e produção estatística, complementando a Federação Livre, que a comuna representa como demarcação política e subdivisão geográfica. Tanto as associações de produtores industriais como as associações de produtores agrícolas irão federar-se a nível nacional, desde que seja apenas num país que tenha realizado a sua transformação social se, trazidos a esse dilema pelo mesmo processo de trabalho a que foram educados, o julgarem conveniente para o desenvolvimento, mais fecundo da economia. É, de forma idêntica, aqueles serviços cujas características tendem a fazê-lo, facilitando as relações lógicas e necessárias entre todas as comunas anarquistas, serão federados no mesmo sentido. Estimamos que com o tempo a nova sociedade será capaz de dotar cada comuna de todos os elementos agrícolas e industriais necessários à sua autonomia, de acordo com o princípio biológico que afirma que a pessoa é mais livre, neste caso a comuna que menos precisa dos outros. As comunas anarquistas e sua operação O indivíduo, a comuna e a federação A administração será absolutamente comunal por natureza. A base desta administração será, portanto, a comuna. Estas comunas serão autónomas e federadas a nível regional e nacional para a realização dos objetivos de caráter geral. O direito à autonomia não exclui o dever de cumprimento dos acordos cultivos de convivência, não partilhados por simples apreciações e que sejam aceites em substância. Assim, uma comunidade de consumidores sem limitação voluntária compromete-se a respeitar as regras de caráter geral que, após livre discussão, tenham sido acordadas pela maioria. Por outro lado, aquelas comunas que, refratárias à industrialização, concordem com outras formas de convivência, como naturistas e estripes e outras, terão direito a uma administração autônoma, desvinculada dos compromissos gerais. Como essas comunas naturistas noas, ou qualquer outra classe de comunas, não serão capazes de satisfazer todas as suas necessidades, por mais limitadas que sejam, seus delegados aos congressos da Confederação Ibérica de Comunas Anarquistas Autónomas poderão firmar acordos econômicos com as demais comunas agrícolas e industriais. Em conclusão, propomos a criação da comuna como entidade de coordenação social-geral e administrativa. A comuna será autônoma e confederada ao resto das comunas. As comunas se federarão regional e regionalmente, estabelecendo seus limites geográficos à vontade, quando for conveniente unir pequenas cidades, vilas e lugares em uma única comuna. O conjunto destas comunas constituirá uma Confederação Ibérica das Comunas Autónomas Anarquistas. Para a função distributiva da produção, e para que as comunas possam ser mais bem alimentadas, podem ser criados os órgãos complementares destinados a isso. Por exemplo, um Conselho Confederal de Produção é distribuição, com representações diretas das Federações de Produção Nacionais e o Congresso Anual das Comunas. Missão e Funcionamento Interno da Comunidade A comuna deve cuidar do que interessa ao indivíduo. Ele terá que cuidar de todos os trabalhos de organização, arrumação e embosamento da população, da acomodação de seus habitantes, dos artigos e produtos colocados ao seu serviço pelos sindicatos ou associações de produtores. Também tratará de higiene, estatísticas comunitárias e necessidades cultivas, ensino, estabelecimentos de saúde e a conservação e melhoria das instalações de saúde. Mídia local. Organizará as relações com as demais comunas e cuidará de estimular todas as atividades artísticas e culturais. Para o bom cumprimento desta missão, será nomeado um Conselho Comunitário, ao qual se sumarão representantes dos Conselhos de Cultivo, Saúde, Cultura, Distribuição e Produção Estatística. O procedimento para a eleição dos Conselhos Comunais será determinado de acordo com um sistema em que estabeleçam as diferenças que aconselha a densidade populacional, tendo em conta que demorará descentralizar politicamente as metrópoles, constituindo com elas federações de comunas. Todos esses cargos não terão nenhum caráter executivo ou burocrático. Para além dos que desempenham funções técnicas ou simplesmente estatísticas, os restantes cumprirão também a sua missão de produtores, reunindo-se em sessões de final de jornada para discutir questões pormenorizadas que não necessitem do aval das assembleias comunitárias. As assembleias serão realizadas, quantas vezes forem necessárias aos interesses da comuna, a pedido dos membros do Conselho Comunal ou por vontade dos habitantes de cada um. Relacionamentos e troca de produtos. Como já dissemos, nossa organização é federalista por natureza e garante a liberdade do indivíduo dentro do grupo e da comuna, a das comunas dentro das federações e a desta última dentro das confederações. Passamos, então, do indivíduo para a comunidade, garantindo os seus direitos de preservar o princípio da liberdade intangível. Os habitantes de uma comuna discutirão entre si seus problemas internos, produção, consumo, instrução, higiene e tudo o que for necessário para o desenvolvimento moral e econômico da mesma. No caso de problemas que efetem toda uma região ou província, as federações devem deliberar, e nas reuniões e assembleias que realizarem, estarão representadas todas as comunas, cujos delegados contribuirão com os pontos de vista nelas previamente aprovados. Por exemplo, se têm que construir estradas, interligando as cidades de uma região a questões de transporte e troca de produtos entre regiões agrícolas e industriais, é natural que todas as comunas ponham seus critérios, pois também devem dar sua assistência. Em questões de caráter regional, a Federação Regional implementará os acordos, e estes representarão a vontade soberana de todos os habitantes da região. Bem, começou no individual, depois passou para a comuna, daí para a Federação é, por fim, para a Confederação. Da mesma forma, chegaremos à discussão de todos os problemas nacionais, pois nossas organizações se complementarão. A Organização Nacional regulará as relações internacionais, estando, em contanto direto com o proletariado de outros países, através de suas respectivas organizações, ligadas como a nossa Associação Internacional de Trabalhadores. Para a troca de produtos de comuna em comuna, os Conselhos Comunais estabelecerão uma relação com as Federações Regionais de Comunas e com o Conselho Confederal de Produção e Distribuição, reivindicando o que precisam e oferecendo o que sobra. Através da rede de relações que se estabelece entre as Comunas e os Conselhos de Produção e Estatística, constituídos pelas Federações Nacionais de Produtores, este problema é resolvido e simplificado. No que se refere ao aspecto comunitário das mesmas, bastarão as cartas do produtor expedidas pelos Conselhos de Oficina e de Fábrica, dando-se direito a que possam adquirir o que for necessário para cobrir todas as suas necessidades. A carta do produtor constitui o início de um sinal de mudança, que estará sujeito a estes dois elementos regulatórios. Primeiro, que é intransferível. Em segundo lugar, que seja adotado um procedimento pelo qual na carta o valor da obra seja registado por unidades da jornada de trabalho e esse valor tenha a validade máxima de um ano para a aquisição de produtos. Aos elementos da população passiva, os Conselhos Comunais fornecerão as cartas de consumo. Claro, não podemos definir um padrão absoluto. Deve ser respeitada a autonomia das comunas, as quais, se o julgarem conveniente, poderão estabelecer outro sistema interno de trocas, desde que esses novos sistemas não possam prejudicar, em qualquer caso, os interesses de outras comunas. Deveres do indivíduo para a cultividade e o conceito de justiça distributiva. O anarquismo é incompatível com qualquer sistema de correção, fato que implica no desaparecimento do atual sistema de justiça correcional é, portanto, dos instrumentos de punição, cadeias, prisões, etc. Este documento conceitua que o determinismo social é a principal causa dos chamados crimes no estado atual das coisas. É, consequentemente, uma vez que as causas que deram origem ao crime tenham desaparecido, na maioria dos casos ele deixará de existir. Assim, consideramos, primeiro, que os seres humanos não são maus por natureza e que o crime é o resultado lógico do estado de injustiça social em que vivemos. Em segundo lugar, atendendo às suas necessidades, dando-o também lugar a uma educação racional e humana, essas causas têm de desaparecer. Por isso, entendemos que quando o indivíduo deixar de cumprir seus deveres, tanto na ordem moral quanto nas funções de produtor, serão as assembleias populares que, com sentido harmonioso, darão uma solução justa ao caso. O anarquismo, portanto, estabelecerá sua ação corretiva na medicina e na pedagogia, os únicos preventivos aos quais a ciência moderna reconhece, tal direito. Quando um indivíduo, vítima de fenômenos patológicos, atenta contra a harmonia que deve prevalecer entre as pessoas, a terapia pedagógica se encarregará de curar seu desequilíbrio e estimular nele o senso ético de responsabilidade social que uma herança doentia naturalmente lhe negou. A questão religiosa. A religião, manifestação puramente subjetiva do ser humano, será reconhecida tão, logo fica relegada ao tabernáculo da consciência individual, mas em nenhum caso pode ser considerado uma forma de ostentação pública ou de coerção moral ou intelectual. Os indivíduos serão livres para conceber quantas ideias morais considerarem apropriadas, com todos os ritos desaparecendo. Defesa da Revolução. Reconhecemos a necessidade de defender as conquistas da Revolução. Presumivelmente, seu capitalismo não se conformará a ser despojado dos interesses que ao longo do tempo adquiriu. Portanto, enquanto a Revolução Social não triunfar internacionalmente, serão adotadas as medidas necessárias para defender o novo regime, seja contra o perigo de invasão capitalista estrangeira, mencionado acima, seja para impedir a contrarrevolução no interior do país. Um exército permanente constitui o maior perigo para a Revolução, pois sob sua influência se forjaria a ditadura que a galpiaria fatalmente. Nos momentos de luta, quando as forças do Estado, no todo ou em parte, se unem ao povo, essas forças organizadas darão sua ajuda nas ruas para derrotar a burguesia. Tendo dominado isso, você terá terminado o seu trabalho. O povo armado será a maior garantia contra qualquer tentativa de restauração do regime destruído por esforços de dentro ou de fora. São milhares de operários que já marcharam pelos quartéis e conhecem as modernas técnicas militares. Que cada comuna tenha seus armamentos e elementos de defesa, já que até que a Revolução se consolide definitivamente, estes não serão destruídos para convertê-los em instrumentos de trabalho. Recomendamos a necessidade de preservação de aviões, tanques, caminhões blindados, metralhadoras e canhões antiaéreos, pois é no ar que reside o perigo real da invasão capitalista estrangeira. Se este momento chegar, o município se mobilizará rapidamente para enfrentar o inimigo, devolvendo os produtores aos canteiros de obra assim que cumpram sua missão defensiva. Nessa mobilização geral, serão compreendidas todas as pessoas de ambos os sexos que estejam aptas para a luta e que se preparem para o cumprimento das múltiplas missões exigidas no combate. Os quadros confederais de defesa, estendidos aos centros de produção, serão os auxiliares mais valiosos para consolidar as conquistas da Revolução e formar seus componentes para as lutas que em sua defesa devemos sustentar em larga escala. Portanto, declaramos, em primeiro lugar, o desarmamento do capitalismo implica a entrega de armas às comunas, que se encarregarão de sua conservação e se encarregarão, em nível nacional, de organizar efetivamente os meios defensivos. Em segundo lugar, no âmbito internacional, teremos que fazer intensa propaganda entre o proletariado de todos os países para que levante seu protesto enérgico, declarando movimentos de solidariedade diante de qualquer tentativa de invasão de seus respectivos governos. Ao mesmo tempo, a nossa Confederação Ibérica das Comunas Autónomas Anarquistas ajudará moral e materialmente todos os explorados do mundo a libertarem-se para sempre da monstruosa tutela.